Cidade em ação Virgem Nossa Senhora Jesus de a Glória, o que? Sim Adolescente, 14 anos foi baleada E O próprio namorado Ela, foi ele? Hein? Ou balearam ela e o namorado dela? Sim Meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo Abençoe o povo Uma apreensão importantíssima Realizada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar Ali na região do Vale do Paraíba Olha só, o caso aconteceu no dia 17 Uma jovem de 14 anos Foi atingida com um tiro na região da face Esse tiro disparado Pelo próprio companheiro Um também menor, 15 anos de idade Ele acabou sendo detido Vamos começar agora com o subcomandante Do 8º Batalhão de Polícia Militar Major Randa, uma apreensão importantíssima Uma apreensão na verdade Porque ele é menor Qual o resumo dessa história E também esse trabalho que foi realizado Apreendendo esse jovem Inclusive com a árvore de fogo Isso, a apreensão bastante importante Na região, na cidade que ocorreu Na cidade de Juripiranga Na comunidade conhecida como Coca-Cola Como bem mencionou Betinho O fato se deu no dia 17 E ele por ciúmes Por questões passionais Com um revólver artesanal Atirou contra a face Dessa jovem de 14 anos Vindo a ferir bastante E ser conduzido ao trauma Encontra-se no trauma Em estado regular De imediato A polícia judiciária Pediu o mandado de busca e apreensão E na tarde de ontem A polícia militar Juntamente com a civil Conseguiu apreender esse menor Ainda de posse do material Da arma que foi utilizada No crime Com munições Bem como também Uma certa quantidade De entorpecentes Análogo a maconha E dinheiro trocado Também configurando o crime O tráfico Vale salientar Que esse jovem Já responde por outros ilícitos Inclusive análogos Ao homicídio Conforme o Código Penal Nesse caso Além desse disparo Desferido aí Contra a companheira dele Já tem outra situação De ato infracional Por homicídio? Isso Ele responde a um homicídio Na região também De Julipiranga Que foi tirado De circulação Ontem Pela polícia militar Pela polícia civil Trazendo sensação De segurança E segurança Para aquela região E bem como Também Que ele possa Como ser humano Se ressocializar Se assim ele quiser Agora o comando É um jovem Um rapaz muito novo Já com esse histórico E ainda atirando Contra a companheira Complicada a situação Desse rapaz Inclusive Qual o procedimento Que o pai Deve até Seguir Depois da situação Com o conhecimento Isso Uma dica de segurança Que nós deixamos É que Observem Seus filhos Seja homem Seja mulher No relacionamento E orientem Como pai Como família Referente com quem Está se envolvendo Quem é a pessoa De que família Está vindo Para que possa Na grande realidade Diminuir Esse tipo de probabilidade De se envolver Com a pessoa Errada E se envolver Com a pessoa Muitas vezes Envolvida Com o crime Propriamente dito E com o tráfico Que não deixa De ser crime Mas é uma das modalidades Em que está Em disseminação Pelo mundo afora A gente sabe Que a operação Foi muito corrida Mas deu para o senhor Ouvir alguma coisa dele Falou alguma coisa Negou Confessou Confessa Ele mencionou Que foi ele mesmo Que tinha a intenção De atirar Segundo ele Atirar na mão Na mão dela Mas atirou na face A motivação Menciona que Ele Ela Teria traído ele E estaria também Traindo ele Com outras Com outras pessoas E que devido A esse motivo Teria Desferido Um disparo Que a princípio Ele menciona Que deveria ser na mão Mas pegou na face dela É Veja só A desculpa Dele Ele que disse Ela não está falando Mas todo cara Covarde Presta atenção Que atira na mulher Não É porque ela estava Fazendo isso Ela estava me entrando Irmão Não justifica Não justifica Se você acha Que a sua namorada Está ali traindo A sua mulher Quem quer que seja Sua companheira Você tem duas Posições a tomar Uma das duas Tem duas Ou você fica E aceita a traição Ou você deixa É ou não é Só tem duas Duas saídas Você escolhe uma delas Você desconfia Que sua namorada Está ali traindo Sua mulher Sua companheira O que é que você tem que fazer Bota a cabeça no lugar Ou você fica E aceita Perdoa e aceita Tem gente que aceita E perdoa Ou você deixa E vai embora Porque não dá mais Para você Se você aceitar É outro departamento Cada um Tem um instinto Cada um tem um jeito Entendeu agora Agora Matar Atirar E as vezes a menina Nem traindo Nem a mulher E o cara inventa Quer sujar a imagem da menina Para dizer que não presta Quebra covarde Agora o militar Disse certo Que a gente As vezes eu digo isso aqui Ele disse agora O que exatamente Eu digo as vezes aqui Você que é solteira Mulher Está solteira Você tem todo o direito De arrumar uma pessoa Que dê certo com você Tanto homem quanto mulher Tem esse direito Agora Rapaz Analisa com quem Tu vai se envolver Presta atenção Aí infelizmente Parece que as mulheres Não prestam atenção Os homens também Não as vezes É verdade A gente é ser humano De repente Se apaixona facilmente E fica deslumbrado Com aquela coisa linda Aquele cara bonitão Uma mulher De Ô meu gatão Meu lindão Pinha mesmo Só é lindão E gatão por fora Por dentro É uma podridão Tem isso também com mulher O cara Eita Essa é a mulher da minha vida É uma coisa linda E tal E lá dentro Da cabeça dela É uma podridão Então você tem que analisar A origem da família Quem ela é Quem ele é Como é que ele trata o pai Como é que ela trata a mãe Como é que ela trata a família Como é que ela se comporta O homem também Você tem que olhar Viu meu irmão Meu compadre Minha comadre Porque se não Dá nisso aqui Olha Quando a gente Quando a gente toma conta De muitas coisas Não é que ela trata a família 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 Não é que ela trata a família